Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se faz o desafio aqui que foi liberado hoje e parece que na imagem ali é a Doutora Sloane, certo? Mas, será que não é ela? Bom, interaja com uma árvore cortada no bosque choroso, vamos lá! Essa árvore fica aqui ó Bem aqui no mapa Olha que da hora, dá até pra ver Top Secret Da hora né? Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele joinha se eu te ajudei e você quer retribuir por favor me apoie na loja Rafa-Macaco Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino, tamo junto, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!